O Ministério do Trabalho recolheu mais de 102 milhões de reais para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS no primeiro semestre do ano. As ações dos auditores fiscais alcançaram mais de 17 milhões e meio de trabalhadores em todo o país. Quase 139 mil empresas foram fiscalizadas, mais de 47 mil foram autuadas. O balanço da Secretaria de Inspeção do Trabalho aponta ainda que mais de 5 mil crianças e adolescentes foram afastados de situações irregulares. De 2010 a 2014, as ações para formalizar o trabalho resultaram em mais de 9 bilhões e meio de reais ao FGTS e ao INSS.